A viagem no tempo é possível, pois uma linha da ufologia diz que é impossível retornar no que já passou ou ir para o futuro que não aconteceu. Tempo e espaço só existem aqui, na terceira dimensão. Então, de fato, não é possível nós viajarmos no tempo estando aqui, na 3D, porque tempo e espaço só existem aqui, passado, presente e futuro. Agora, num nível dimensional superior, que nós não podemos explicar isso ainda com palavras, mas isso já foi confirmado para nós, os seres transmutados, aqueles que estão em um nível muito mais alto do que nós, dimensionalmente falando, o nível de expansão de realidade engloba o tempo e espaço na terceira dimensão. Então, eles conseguem interagir com as leis universais e podem sim viajar no tempo da terceira dimensão. É como se eles estivessem numa sala assistindo um filme. Então, eles podem dar pause, eles podem acelerar, podem retroceder esse filme que está passando. Então, a vida aqui na terceira dimensão é como se fosse um filme passando. Quem está na quarta, na quinta, na sexta, na sétima, na oitava, na nona, na décima dimensão, podem assistir esse filme. E quanto mais avançado é o nível tecnológico e dimensional do ser, ele pode sim interagir no tempo e espaço quando ele quer, mas sem interferir nas leis universais, porque senão ocorre aquele paradoxo, toda aquela teoria que a física explica de que a viagem no tempo pode ocasionar o colapso temporal, aquele paradoxo, interferir em toda a história. Então, isso é um assunto muito interessante e nós já tivemos sim a informação de que é possível, estando em outras dimensões da realidade, essa viagem no tempo. Mas para nós aqui, não. Quando a humanidade entrará na quinta dimensão? A humanidade não vai entrar na quinta dimensão, nem a Terra. Isso é um engano que as pessoas têm dito por aí. Nós temos que evoluir, transmutar para atingir as dimensões superiores. Não é a humanidade que vai alcançar, são os dimensionais, aqueles que estão evoluindo para transmutar. Então, a quinta dimensão é mérito daqueles que treinaram, evoluíram, se desenvolveram e transmutaram. Não é qualquer um que vai passar para a quinta dimensão só estando em casa, esperando a quinta dimensão chegar. Isso não existe. Então, essa ideia mística, esotérica de que vamos entrar na quinta dimensão, vamos esperar a luz, vamos entrar todos juntos numa nova era. Não. Só vai entrar quem conseguir acompanhar a frequência, quem conseguir acelerar sua vibração para um nível dimensional superior. E isso exige muito esforço. Não é assim, não. Não é assim, não.